Um dia vou-vos levar um bocadinho no nosso centro comercial, onde é que eu vivo, vou a uma loja de decorações, assim estão a ver, aqui para cima, é o único centro comercial que nós temos aqui na cidade, vocês sabem que onde é que eu vivo é uma cidade de termas e não pode ter assim muitos, muitos negócios, então fizeram este centro comercial e está sempre cheio, aqui é a parte dos donuts, estão a ver, agora vou aqui ao Tequimax, é uma loja que tem tudo, estão a entrar, aqui são coisas de cosméticas, cremes, é tudo mais barato, por exemplo este custava, estão a ver os preços em cima, 16 euros e agora está por 10 euros, este custava, este aqui custava 24,5 e agora está por 7,90 e compra-se assim com essas baratas, estão a ver, aqui também tem, aqui tem uns abonetes, está assim, este é muito giro, este é para o banho, acho que é para o banho, vejam lá, custava 30 euros, 29 e agora que custa 12,99, é giro, este também são, este custou 6, não, 5,99 e é assim, estão a ver, 6, aqui estão aqui estão mais, estou a ver, são sabonetes, 5 coisinhas, aqui este é para as botanas, isto eu tive uma coisa, isto é para as botanas, quando custa 5 euros, aqui tem tudo, tem tudo, tem tudo aqui, e é tudo mais barato, porque eles não vendem abaixo dos preços, também é, também é, coisas de cosméticas, tem braço, tem assim, paletes, estão a ver, olha aqui, olha aí, é assim, está paleta, estão a ver, muito cheira, com o espelho, e quant custa isto? olha, custa 10 euros, estão a ver, ainda é quando vocês comprem uma paleta por 10 euros, de marketing, é possível de marketing, olhem este também aqui, este é do chocolate, se não me engano, é, olhem para este, também tem espelho custa já vos digo R$ 8,99 estão a ver? depois tem aqui também paletas de Barbie que é com as cores da Barbie olha também esta custa R$ 4,99 5 euros esta é aqui vernizes aqui é uma loja que tem tudo o que seja make-ups